Ah, bem-vindinho! A mão piscou um ouro pra mim Olha a mão cheia de si O meu amor dividi com você E a palavra que vem Ah, bem-vindinho! 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 Olá, Pauleta! Tudo bem? Boa noite! Boa noite a todos! Mais de 20 luzelétricos vão passar por esta noite aqui no circuito Barro Jura nesse momento...